Bora, bora. Mano, eu tô aqui, mano. Onde tá o carro que se enfiou lá? Eu peguei, peguei meu bagulho. E cadê tu? Eu vou chamar os bichos pra não te pegar aí. Não? É pra ele salvar os itens. É pra ele salvar os itens. Aqui, aqui, aqui. Mano, o bagulho é que a minha é assim. Matou pra caralho. Tem o bicho ali, véi. Relaxa, relaxa. Tá, tô sob controle de Deus. Aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? Drama? Tô vendo. Vai quebrando por cima. Gente, eu corri pra cá e não tem nada. Tem ferro, tá ligado? Mas não sei se compensa, não. Tem muito bicho. Ei, caralho. Vem pra cá pra ver. Que porra de bicho é esse que dá? Não, aqui tem dinheiro pra porra. O problema é só de bicho. Ai, então. Caralho. Mano, tem muito bicho, mano. Mano, eu tô correndo pra cá só pra ver se não acho nada importante, véi. Se realmente compensa vir pra cá. Olha, eu não sei o que o cara tá fazendo, não. Mas ele tá... Aqui, aqui. Eu tô aqui em frente, sim. Tô vendo, tô vendo. Ai, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ah, você trouxe... Pô, 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 pô. Você é louco? Gente, não compensa. Não compensa mesmo. Não, não. Não tem nada a ver. Eu já... Eu andei tudo aqui. Não, não compensa, não compensa. Não compensa, gente. Vamos embora. O máximo que tem é ferro, véi. Mas ferro a gente acha em outro lugar. Mano, vocês acham que a gente não progrediu nada, mano? Ô! Mano, eu não tenho nada de importante, não, mano. Mas vambora. Ficou de dia? Não sei, vou renascer lá na cama. Renasce lá, Renan. Eu acho que tá... Tá de dia. Ai, Caí. Ó, me ajuda a subir. Faz uma escadinha pra mim, que eu tô sem... Ah, não. Sobe nas minhas costas aqui. Não, é porque eu tô... Caralho, Caí. A gente veio aqui, seu filho da puta, te ajudar. Pra você ainda falar assim, seu merda. Me finaliza aqui, Oya. Me dá um tecão aqui. Não, mas um tecão. Beleza. Eu vou levar essa cama daqui. Não morre, hein. Beleza, quebrei a cama. Tô fazendo escada aqui. Vai, vai, vai. Vai fazer um caminho aí. Noia não, cê é louca. Ô, não. Mas... E esse caminho aí, Gabi, seu filho da puta? Me enterra logo de vez. Pega aí. Tem bloco, tem bloco, tem bloco. Tem bloco, tem bloco. Ai, caralho. Pô, eu tô fazendo a escada. Não precisa quebrar, não, filho. Ah, você tá fazendo a escada, mano. Que boa de escada merda, velho. Não, as escadas não caem. É questionável. Não, cruzão. Nossa, apagaram até a luz, filho. Realmente acabou o rolê aqui, tá ligado? Me deixaram pra trás. Você consegue subir não? Tá com isso não, Oya? Tô indo, tô indo, tô indo. Agora eu vou usar a escada aqui do Caio. Não, mas e aí? Só vai, só sai. Diagonal mesmo, diagonal mesmo. Dá pra subir, dá pra subir. Os homens são isso aí mesmo, Oya? Pois é, Nanda, pra tu ver, velho. Mano, vamos andar. Eu não sei nem se compensa, mano. Pega aqui, ó. Pega aqui. Vamos subir lá pra vocês verem os itens raros? Aonde? Vai se mandar pra não guardar. Não é melhor? Guardar os itens raros lá. Oya, conseguiu subir aí? Com muito esforço, velho. Cheguei, cheguei. Mano, acho que essa nossa abate é uma merda. Não, isso aí é um pato. Agora, eu acho que se a gente começar a fazer... Olha, tá descendo um monte de bagulho aqui. Nossa, a gente se prendeu. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui pra mim, gente. Ai, cara. Quebra o outro, quebra o outro, caralho. Quebra o outro aqui, irmão. Não consigo. Valeu. Ó. Mano, e aí? Ó, tá, tá. Deixa o desvambu crescer que vai precisar, tá? Deixa o desvambu crescer que vai precisar. E aí, o que que... Deixa eu mostrar. Vou botar... Cadê? Deixa eu... Caiu um baú. Um baú com raro aqui, ó. Ó, se liga. A do capiroto. Salva na cama todo mundo. Salva... Isso aqui, isso aqui. Ih, dá pra fazer um tarô, é? Aí a bomba. Ó o tanto de coisa que eu peguei pra nós, rapaziada. Não é meu futuro. Não é meu futuro. O que é? E aí, vem. Futuro pobre. Futuro pobre. Essa bomba dá pra atacar? Mais um de repulsão, caralho. Aqui eu vou ler o futuro de vocês. Oxe, o que que eu tô fazendo? Isso acende, pô. Isso aqui eu acho que é pra você ir botar na parede, não. Você me parou nessa merda, mano. Opa, perdão. O mano falou aqui, o parceiro meu. O bagulho só pisou. Essa bomba se atacar. É, dá visão noturna e não toma dano de queda. Essas duas cartas. Uh. É mesmo? É tipo um Yu-Gi-Oh, essa bomba. Essa bomba faz o quê? Pode tacar a bomba? Explode, né, irmão? E se tacar a bomba aqui, vai explodir tudo? Gente, tá escrito, né? Night Vision. Quer dizer, visão à noite e... Mais um de repulsão e poder de ser colocado. Tá, isso aí eu não sei o que que é. Mano, tão falando que essa bomba aqui explode a base inteira, mano. Aqui a gente explodiu alguém, então, né? Não taca, não taca, não taca. É TNT remessado. Nossa, gente, se eu falar pra vocês que eu gastei toda a carta do tarô apertando que nem uma idiota. Porra. Ah, gente, salva na cama, não esquece de salvar na cama. Já salvei, já salvei. Mano, a gente precisa ficar... Cadê o... Eu vou fazer mais um livro aqui pra mim. Essa carta não deixa eu tomar dano. Caralho. Mano, mas isso é muito roubado, então... Nenhum dano. Me empresta seu livro aí, ó. Me empresta seu livro aí. Me empresta seu livro aí. Meu livro? De nada nenhum, rapaziada. Tá no baú aqui, ó. Ai, ai, ai. De nada o que? Você não ajudou em nada. Ah, deu ou não? Deixa eu fazer pão pra nós aqui, velho. Acabou. Ai, ai. Quando completo um, vai pro dois? É, provavelmente sim. Eu queria tentar jogar um HG, mano. Vocês não querem? Vocês querem outro dia tentar jogar comigo? Pô, eu jogo outro dia, mano. Então, eu quero progredir nisso aqui. Vocês acham que a gente progrediu? Eu acho que tem potencial aqui, mano. Lógico. Não, eu acho que tem potencial aqui pra caralho. Não, não, não. Na moral. Eu quero zerar isso aqui, mano. A gente não viu um... Ai. A gente não viu um boss ainda, pô. Não, dá pra gente zerar, mano. Eu acho que com o Coreia também vai ficar mais fácil, tá ligado? Porque o Coreia tem um pouco mais de QI. É, isso aí é verdade. Tô pensando aqui, mano. O que dá pra fazer, mano? Fazer uma base melhor aqui, mano. Pra quem tava só morrendo progrediu. Não. A gente tem uma base. A gente tem bambu. Tem, tem, tem. Só que eu acho que não compensa fazer essa base aqui, mano. Não compensa, não compensa. Não compensa, mano. Eu acho que seria a maneira de fazer, sabe, uma vila com... Já assistiu a Attack on Titan? Ah, você quer fazer um muro todo em volta? Mas aí não... É. Mas aí não vai. Não, não. Aí vai ser uma loucura, tá ligado? Mas a parada é... A lua sangrenta eu acho que é a próxima. Chate, eu acho que não compensa a gente aumentar a base aqui, não, mano. Compensa a gente sair daqui, na real, não? Não. Compensa pra caralho. Compensa pra caralho. Calma aí. Sair daqui ou ficar aqui? Sair? Não. Sair. Sair. Ficar aqui nem tem. Então, mas vamos parar pra analisar. Onde é o melhor lugar pra gente ter uma base aqui nesse lugar? Se no céu tá ruim, no chão tá ruim, na água tá ruim, onde que é bom? Embaixo da terra não dá nem fudendo, velho. Depois que apareceu aquele bicho... Ah, mas isso a gente pode fazer espinho de bambu e deixar em volta. Na terra? Não, na terra apareceu aqueles bichos, pô. A base tem que ser um pouco flutuante. O que se a gente fazer um pouco flutuante na água aqui, mano? Eu acho que essa tá boa, só que é muito alta. Eu acho que dava pra ser menos alta. E se a gente fizer um monte de espinho de bambu? Será que rola? Tem como, com bambu. Eu peguei um monte de bambu aqui, velho. No meu... Dá pra fazer, velho. Não, dá pra fazer. Vamos. O bagulho é fazer um muro de berlim no alto, porém não tão alto, saco é? É, não. Um pouquinho no alto eu acho top. É, eu acho que essa aqui tá muito alta. Então, então. A gente pode... Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer em cima da água ali embaixo, então. Pegar uns blocos rapidinho. A gente já tem alguma coisa achar pra gente não... Antes de ficar de noite. É, é. Tá, então vou me... Não vai demorar não. É só pegar uns blocos. É, eu vou pegar... Vou pegar uns blocos aqui. Vou fazer até um machado aqui, ó. Vai. Vai. Vai dar de fazer tranquilo agora. Tem comida? Comida? Tem comida ali. Eu acho que nem o Niquinho que jogaria suave esse ponte aqui, mano. E ele que é o cara que conhece que é mais nerd dessa porra. Jogava tranquilo. Será, mano? Não, não vai ser aí não, Cairox. Cairox, aqui. Badeira mesmo? Cairox, bota na sua cabeça. Você tava mostrando meu talento aqui. Bagulho de ponte rápido. Eu sei fazer ainda, cuzão. Eu não sabia que eu... Oh, feira da puta. Cadê? Mostra aí pra nós. Deixa eu ver. Nossa, eu fiz... Cadê você? Cadê você? Aqui, tô aqui. Tô do lado. Tá vendo? Uhum. Puta, mano. Vergonha, vergonha. Fiquei com medo assim. Flopou, flopou. Faz de novo. Vamos fazer literalmente no meio da água aqui, mano. Eu quero saber se esse machado aqui, ele quebra essa árvore inteira. Como que quebra a árvore inteira, tá ligado? Nossa, mil vezes o melhor. Dava pra ser mais rápido, não dava não? Dava, dava. Mas eu, lobo, sou enferrujado, cuzão. Tu com um braço só também, né, mano? Com sangue no cérebro. Nossa, mas era tão viciado, mano. Que o bagulho era até feio de ver. Quando eu aprendi a fazer aquele bagulho lá dos cliques muito rápido lá. Que raspa no mouse. Drag, clique, pá. Nossa, os caras ficavam como? Caralho, macrão, pá. É, traduz aí, mano. Em termos de valor, acho que eu não entendi. É, não, é impossível fazer. Eu mesmo... Cara, essa terra não é fértil, não? Nem lembro, mãe. Essa terra não é fértil, não, galera? Eu tô louco. Tu veio do Minecraft, Caio? Sim. Não, mas eu fui do Mine e fui forte. Quer dizer, eu fui do Mine pra faculdade, né? Aí depois eu desisti e fui do forte. Faculdade de quê, pelo amor de Deus? Oxi! Não, não. Foi uma pergunta genuína. É, não. Você tá desmerecendo, né, irmão? Vai ser faculdade, cuzão. Tudo bem que eu fui duas semanas só, tá ligado? Mas pelo menos eu fiz. Mas era de quê? TI? Nutrição. Nutrição! Nem fudendo. Eu quase fui médico, sabia? Nossa, graças a Deus. Você é sério? Você não foi vendo? Eu fiz dois meses de medicina. Nossa, ia matar uma porra de gente, velho. Tomar no teu cu. Não, mas sem querer parar. Ia ser surigiana, tá? Ô, eu era da... Tipo assim, eu gostava, tá ligado? Falei, não. Salve, Peixão. Conteúdo top. Dois meses e 15 mais. Não sei, não. Vou orgulhar os pais, pá. Mano, eu... Aí virou isso aí, né? Não, porque eu já tava atrás de ver tabela nutricional. Falei, não, bagulho, eu vou tirar de letra, filho. Já sei o que é proteínas, pá. Carbodatos. Falei, não, vou tirar de letra. Aí, mano, juro pra você. Fui indo, pá. Falei, cara, não é igual a escola, né? Que dá pra colar, pá. Que dá pra ficar mexendo no celular. Já é mais difícil, né? Mano, quando ele começou a falar. Células eucarionde, crotarionde. Falei, cê é louco? Não quero aprender essa porra, não, viu? Tudo que tu colou na escola, ele tava ensinando na faculdade. Aí tu ficou pra trás, né? Galera, eu tô fazendo... Não, o pai, cê eu achei que ele ia ensinar bagulho de carboidratos, pá, não células, tiu. Células eu vou fazer física, porra. Isso é biologia, porra. É, não, eu falei, sai fora, tio. Esse é o futuro do Brasil aí, galera. Esse é o futuro do Brasil. Esse não é nem futuro não, essa porra aí. Ô, ô, Gabi, tu quer só madeira? Eu tô pegando, eu tô fazendo... Você quer... Olha aqui, tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu vou fazer um pouquinho... Não vai fazer pra onde? Aqui onde eu tô? Eu tô fazendo bem aqui. Tipo assim, eu vou... Tá me vendo aqui atrás? Atrás? Eu vou levantar só um pouquinho no alto assim. Aqui pra trás. Aqui pra trás. Vou levantar só um pouquinho no alto e vou fazer aqui mesmo, porque aí a gente não fica tão longe pra subir. Só que tem que fazer uma... Não, não, mas tem que fazer uma escadinha simples só. Não é isso aí, pô. Pô, a brisa... A brisa é pra vocês pegarem isso aqui, ó. Fazer a madeira refinada, que dá muito bloco, tá ligado? Já lança aí, ó, pra tu... Deixa eu fazer um... Vou fazer um baú e colocar os bagulho aqui e tu pega, pode ser? Pode ser, pode ser. Uma escada como, Gabi? O que você quer? Então, eu vou fazer uma escadinha pra subir até ali, que eu vou quebrar isso aqui de novo, ó. Essa... Só pra ter uma base aérea, assim, tá ligado? Nossa, eu vou fazer a escada agora, rapaziada. Mas tem que ser... Nossa, o filho da puta! Cara! Você transformou a minha mesinha de construção em um bloco? O que que aconteceu? Não, não dá pra fazer... Já sei o que eu vou fazer. O que? Ô, Gabi, você vai me agradecer, irmão. Você vai falar... Cara, você é um gênio, irmão. Você é louco. Você é o cara do Minecraft. Calma, você vai ver, você vai ver. Ah, ele roubou a minha mesinha. Lógico que não, acabei de fazer. Então, realmente aconteceu o que eu pensei. Então, ó, os blocos tá aí, hein. Eu vou me matar agora. Alguém me mata. Pra eu subir lá, assim, pra usar a coisa. Calma, calma. Dá licença aí, irmão. Me mata aí primeiro. Vou me matar. Ô, Gabi, não, 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 Gabi. Pode confiar que eu vou fazer a escada aqui pros bichos não matarem nós. Pode confiar, Gabi. Eu confio, irmão. Eu confio. Mas deixa essa aqui só pros membros mortais, mano. Pô, morrer na água demora muito, mano. Mano, isso aqui é uma escada que quando a gente tiver fugindo do bicho, a gente vai pulando fazendo bunny. Tá de sacanagem? Olha a minha escada, mano. Ô, irmão, não preciso de muita coisa, não. Tipo, acho que só ia lá que vai ficar pra trás nessa aqui, né? Direto, mano. Não entendi, não, amigo. Mano, não estraga a minha escada ali, não. Pelo amor de Deus. Não, demorou, demorou. Mano, vai tomando, vai deixar, vai deixar. Não, esse cara aí, ele tá me tirando, velho. Ai, caralho. Deixa esses blocos aqui. Quando ele acordar aí com a boca cheia de formiga. Ai, caralho. Ai, caralho. Vou pegar essa areia aqui, mano. Mano, eu tô achando que essa areia aqui não dá pra plantar, galera. Ou dá? Depende, tem areia aqui, é infértil, que não dá. Não, mas essa aqui, essa aqui é infértil? Areia não, terra. Essa aqui é infértil, mano? Não tem pedra nessa porra. E qual que é a fértil aqui, mano? Essa terra, no caso. Ah, então dá pra plantar essa aqui. Eu vou levar ela mesmo. Você falou igual uma viciada, não. Calma, galera. Calma aí, pô. A pedra, pô, vamos. Se eu fizer uma escada de terra até lá em cima, vai nascer lá, né? Deixa eu ver aqui. Eu preciso fazer um teste aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, ela vai pegando grama ali em cima, né? Tá pronta a escadinha. Galera, que tipo de materiais necessitamos? Apenas madeira e pedra? Vê se você consegue. Você consegue, Guia. Como é que eu vou fazer uma ligaçãozinha aqui, bem... Aí, ó. A mãe é lisa na movimentação. Vou pegar a minha bandeira, mano. Calma aí, não quebra aqui. Oi, Gabi. Tá pronta ali. Eu já vou ver. Eu só tô ligando a terra aqui, só pra ver se vai ficar tudo verde. Trazer o verde lá de baixo pra cá pra cima, tá ligado? Será que vai funcionar isso? Não, não funciona isso. Tem certeza? Absoluta. É claro que funciona, mano. Não funciona, viado. Pô, é só jogar água. Mano, tenta botar ali em cima de grama, pô. Porque a gente vai precisar plantar, caralho. Aqui, funcionou sim, caralho. Funcionou sim, porra. Aqui, ó. O primeiro foi. Será que liga? Eu tô falando pra tu. Vai ligar, pô. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Quando chegar ali em cima... Ai, caralho. Quando chegar ali em cima, a gente vai ficar bom. Eu vou fazer... A gente tem que fazer pra... Depois quebra isso aí, tá ligado? Pra poder plantar ali em cima. Vou fazer. Pô, mano, mas essa escada que você fez, os mobs vai subir... Eu sei que vai, mano, mas é mais rápido pra eu poder construir, né? Por enquanto. Ah, entendeu, entendeu. Mas essa aqui tá pronta, ó. Pega a terra lá, mano. Terra? Tem que ser essa terra, tem que ser a terra. Terra? Isso é terra? Não é? O que que é isso? Terra? O que é isso? Não, não é terra. O que que é isso aí? Ó, pega aí pra você ver. Como eu tô na terra, tá escrito. Que porra essa? Nossa, logo o Herobrine. Ué, essa é a terra mesmo. Ué, essa é a terra é diferente? Entendi. Ah, Night, aí sim. É terra também, mano. Ué, e essa terra aqui, mano? A terra que nós tá usando é dirt. Que é terra inglês. Aí essa é uma outra terra que eu peguei. Aí lá da onde que eu peguei essa terra aí. Pô, tô deixando as árvores só no cotoquinho, velho. Ai, Ana. A gente já tem madeira pra caralho já pra gente fazer um... Tem? Pô, tô pegando mais aqui, mano. Isso aqui, galera? Pau, me perdi. Ah, que aquela terra acelera o crescimento, pô. Onde você pegou essa terra, o Caiote? Esquece, é melhor. No way, achei uma ravina... Eu não sei não, cuzão. Achei uma ravina enorme, cara. Cheio de minério. Uou. E onde você pegou essa terra aí? Onde você pegou essa terra? Vamos achar essa terra aí que você pegou rápido. Nossa, ô, ô, Paz. Eu não sei, né, onde que foi. Eu não sei se foi nos baús lá de baixo. Isso que é foda. Qual que é a diferença dessa terra? É que ela cresce mais rápido, mano. As paradas. Hype. Ó, vamos, vamos. Eu preciso achar... Vixe, me perdi. Não é possível, cara. Nossa, e agora? Eu não vou pegar uma terra dessa, mano. Essa terra aqui é muito boa, mano. Eu não sei onde você pegou. Não, não é. Onde que esse cara pegou essa terra, gente? Aqui, ó. Não é da ilha? Pode ser da ilha, mano. Mano, o cara falou que foi no baú, mas será que foi mesmo? Não dá pra desvitar nesses caras aqui. Não dá, né, véi? Ah, eu achei aqui, ó, Cairox. O que você achou? Cara, tem muita madeira aqui, mano. É só levar agora. Você é louco. Não, é pra porra. Tem muita madeira aqui, mano. Acho que... Tá suave de... É essa aqui, galera? Terra, terra, né? Cemitério? Nossa, será que foi dentro daquele bagulho lá? Não, acho que não. Essa aqui planta, né? Não, eu já achei aqui. Eu vou fazer uma parte de... O resto vai ser nossa casa mesmo. Só pra gente ir. Ô, mas é... Esse cara tem que... Tá ficando de noite já, mano. Tá ficando de noite já, mano. Tá ficando de noite já, mano. Remédio, remédio. Já tomei aqui. Ô, bichão aqui embaixo, né? Ó, ele tenta subir, ele pega a churra. Olha aqui, otário. Lixo, 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 lixo. O que, Cairox? Mata ele, mata ele, mata ele. Despedaça ele. Faz ele sofrer. Quebra essa escada que eu fiz aí, ó. Essa aí, de terra. Porque não vai funcionar isso não. Essa aí, de terra? Alguém tem uma pá aí pra me emprestar? Eu tenho uma pá que quebrou aqui. Vai quebrar aqui agora, Spaw. Daí, daí, daí. Vai quebrar, eu acho. Tá suave. Vai mesmo. Tá pisando? Será que tem? Tem que cascar, hein? Não, não. O Gabi já achou, já achou a terra. Nossa, e aí, você não vai acreditar que a minha fez. Não, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Ei, Gabi, não fui eu, cuzão. O bagulho tá até gravado na minha tela. Para, 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 para. Eu tô quebrando a escada que me pediu. O que que houve? A terra lá aqui era pra virar grama? Não vai virar mais. Por quê? Não, não, não. Mas eu vou pedir pra... Eu vou fazer um... Faz um lugar, faz um... Já tava querendo me incriminar, né? Sou filha da puta. Lógico. Calma, calma, calma. São quantos quadrados pra ter a plantação? São um... Porra. Na ideia de nossa casa... Prevido a destruir, mano. Já que você não tá fazendo porra nenhuma. Isso, porra. Ah, coitado. Cadê a madeira? Traz a madeira pra cá, ó, Carlos. Fazer um puxadinho aqui já, mano. Nossa, pera, a gente vai trazer tudo pra cá, né, véi? A gente precisa muito de um... De um bagulho. É, porque aqui eu vou fazer literalmente a nossa... Aqui pode ser a porta da casa mesmo, né? Foda-se. Ou nem. Deixa eu ver. Atenção. Vou fazer a nossa plantação pra cá. É, não vai ser a porta, não? Tem que ter uma porta, porra. Vou botar isso aqui, vai ser pra... Isso aqui vai ser pra... Pra gente plantar. Tem que ser nessa escada aqui, senão a gente vai vir na plantação, não? Ou não? Deixa eu ver, já sei. Ó. Esse é aquele mod... Mod difícil? Sim, gente. A gente tá jogando de pulsão os likes do Minecraft. Vou no banheiro, enquanto... Enquanto vocês vão aí planejando... Vou planejar. Se comporta. Aí, ó. Esse aqui vai ficar água, tá ligado? No meio. Entendeu? Aí vai ficar três pro lado, três pro outro. Vai funcionando, vai. Begezada. Tem semente de trigo aí? Tem semente de trigo aí? Não. Eu tenho. Tenho. Duas. Tem enxada. Cadê? Tem enxada. Nossa, tem outra parte aqui, velho. Não, não. O que você tá fazendo? Expandir, né? É, pode expandir aí. Pode expandir com outra. Porque aqui vai ser a plantação. O resto pode fazer com qualquer terra. Preciso botar... E aí, 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 aí. E aí, 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 aí. Foi cagar, mano. Foi cagar do nada. Aí, 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 foi cagar, mano. Mano, agora a gente vai mandar bem Eu tenho que fazer logo a nossa casa É, fecha aí pra não vir monstro Já era, mano, não dá tempo de... Aí, aí, afogou sozinho Ela vai falar que fui eu Certeza Mano, a boa aqui é eu fazer a casa Precisa de muita madeira A boa é eu fazer a casa pra direita aqui, né, galera Aqui assim, não? E você faz a ponte e vai pra esquerda E agora? Sabe qual era boa também, Cax? Pegar aqueles bambus lá Essa escada aqui, eu já vi tudo já, mano Correr no desespero Não, não, não É questão de costume, até você tá errando Dá pra fazer Mas os monstros não sobem, eu acho Será que sobe, mano? Eu tô com medo dos monstros Sobem isso aqui Vou fazer a nossa casa pra esse lado aqui, mano Vem aqui assim, mano E bem maior Ah, é, 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 mano Meteu o louco Foi cagar, mano Foi cagar Isso aqui vai ser parte da nossa casa Vai ter uma plantação do lado Vai ter uma plantação do lado aqui, mano Galera, é pra ser uma base funcional Não é pra ser bonita, tá ligado? Madeira pega fogo, Gabi Gente, põe de meu fone, pera aí Nossa Pega a pedra, então Tem certeza? Pera lá, cozinha Puta que pariu, mano Mas não vai dar tempo, não, gente Gente, eu morri Afogada sozinha Puta merda, não é possível que aconteça uma tragédia dessa Eu juro Eu até ia falar Eu vou deixar essa cama aqui, ó Só pra salvar Eu morri com o ar, né Tava respirando o ar e... Mano, não é bom pegar pedra, não, Cairox? Não é melhor pedra? Entendi Porque eu tô falando que pega fogo Não, ele vai pegar fogo Se alguém tacar fogo, velho Quem que vai tacar fogo? Teu boneco engasgou com um drone Então, beleza Tenho certeza, né? Vai se fuder, velho Não é melhor pedra, não? Tenho certeza? Ah, não Pô, me divirto muito de jogar no Minecraft, velho Eu também, mano Relaxa Eu acho que eu achei o jogo Que realmente me vicia Aí aqui eu vou fazer Eu vou deixar a plantação Eu vou fazer aqui, ó Um, dois, três Que isso, que isso? Voltei, burra Aí Suave Salvar aqui, né? Tá Temos uma estrutura É, vai ter plantação Mano, essa aqui tá boa Vou pegar o bagulho ali Vidro não compensa, né? Eu vou pegar a madeira, mano Porque, né? Nossa, a gente vai precisar de mais madeira Vou pegar mais madeira, galera Pega a pedra, pega a pedra É melhor a pedra Pedra, pedra, pedra Ou madeira Putz, eu vou pegar os dois, mano Eu preciso de uma picareta, cara Tem pedra aí, ô Caio? Me dá uma pedra aí Eu tenho picareta aqui Quer pegar a pedra? Me dá aí, me dá aí, picareta Vou pegar a pedra Vai lá, pega a pedra Que eu vou fazer de pedra Tem que ser rápido Antes que anoiteça Aqui, ó Toma aqui Me dá aí, me dá aí Vai, cava um buraco O que você vai fazer de pedra? O que você vai fazer de pedra? Acho que é Já ajuda nós aí também Pegar pedra, Caio Eu vou fazer só a base de madeira O resto eu vou fazer de pedra Melhor Deixa só a base Eu vou fazer só a base de madeira O resto eu faço de pedra Esse se queimar, mano Até o chão eu vou fazer de pedra Vou fazer só a estrutura de fora Assim, boa, mano Mano, ainda bem que eu não conheci o Minecraft Quando eu não era criança Porque eu tenho certeza Que eu ia fazer o aniversário de Minecraft Ia ser humilhante Nossa, aí nós ia zoar Até hoje em dia Mano, meu aniversário de oito anos Foi do Naruto, tá ligado? Não tem nação Foi o puta de um aniversário, tá? Eu nunca fiz essas pitas, mano Que vergonha Mano, eu tenho as fotos Depois eu mostro pra vocês Que festa eu fazia, mano? Eu só tive uma festa Que foi do Naruto, cara Foi incrível Ele foi junto com o meu irmão Esse era o Naruto Quer dizer, ele é do Naruto Ou você era a... Eu era a Tenten Eu era a Tenten Puta, que barulho Esse cara tá uma merda, Gabi Gente Que porra é essa? Mano, preciso de pedra Urgentemente rápida A fonte de noite A gente tem que traçar Que? Cadê a Crepto? Corre, esse cara é muito forte Eu vou cavar pra cima, então É o que, Gabi? Preciso urgentemente de um... Mano, eu vim pegar pedra Apareceu um bicho... Pega os bambus lá em cima pra mim Lá em cima, lá, Cairox O que? Os bambus lá em cima Da base lá pra mim Quem comeu o Gabi De ginta, não É, tem bambu lá na nossa base Lá em cima Só subir pela água rápido Onde que fica de noite? Tô tipo, tinha pegado uma tocha, né, véi? Viajei O meu bagulho tá cheio Vou fazer a parte do bambu aqui Dá um olhinho É o Matoê Olha pra trás Para, galera Mano, não sei pra onde eu tô cavando Se eu tô cavando Vai fazer a base E é o fim, eu acho Vou plantar o bambu Aqui pode ficar meio que aberto, mano Vamos aqui, véi O que que eu vi? Tá, eu tô levando umas... Sim? Machuquei Mano, pra onde eu tô indo, velho? Essa música não é feia, né? Vou voltar Ele já deve ter saído de lá Nunca vi Do espectro já Saiu, saiu Deus é bom E o diabo não presta Saudade do espectro Ixi Agora eu vou pra onde? Onde é? Ô, pai São poucos bambus, né? Nove bambus só que não tem, né? É Ele te segue? Não me segue não, pô Tá maluco Aqui, ó Pedra, pedra, pedra Subindo Calma Um, dois, três, quatro Cinco Pedra, pedra, pedra Machuquei, machuquei A chota da ponte Pedra, pedra, pedra Mais pedra? Acho que... É, mais pedra, mais pedra Mais pedra Que baú é esse aqui Que tá com aqui, velho? Eu coloquei pra pegar os itens lá Cara, vai ficar de noite, mano Que o deu, velho Eu acho que eu vou fechar aqui Da maneira que dá aqui, mano É, fecha tudo aí Só pra nós garantir Vou plantar o... E lá que porra é essa? Onde tem bagulho? E aí, vai começar o bagulho louco, hein? É, já tá uma música sinistra aqui, tá? Mano, é possível Fecha, Gabi Fecha, Gabi Calma, calma Não, não me fecha Me fecha, mas... Mano, vai começar... Caralho Fudeu Aqui a gente entrou, né? Vou fechar... Vou estragar essa... Essa... Mano, eu acho que eu vou fechar tudo de pedra aqui mesmo Só de... Que é por enquanto Não, sai fechando, sai fechando Sai fechando, sai fechando Gente, gente, gente Tô escutando alguém... Eu não consigo subir Caralho, eu fico muito triste Tento tensa com esse jogo, véi Gente Mano, ele me seguiu mesmo Ele me seguiu mesmo Gente, eu vi, eu vi, eu vi Ele me seguiu Meu Deus, eu tô com muito medo Para, 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 para Fudeu, fudeu, fudeu Galera, vocês não estão entendendo Não tem aquele bichinho principal O bonequinho Que quando você não tem skin Tem, tem O Aerobrine Então, sim, sim, sim Ele apareceu E ele tá me seguindo É, então Ele apareceu para mim agora há pouco também Aqui na base, diga-se de passagem Vocês estão com alguma picareta aqui, mano? Eu tô, mas tá quebrando, tô Pega aí Mano, que isso, que isso, que isso Essa, essa é a noite da lua Da lua vermelha? Se fosse, a gente já tava morto Cadê? Boa Eu vou te salvar aqui Calma Nossa, eu vou morrer de fome, se pá, véi Não tá de boa Eu tenho comida Ah, mas aí só Não, 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 não Não tá de boa Eu nasço aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aí, ele tá aí Cadê, cadê? Ali, ali embaixo Calma, calma, calma Vai morrer, vai morrer aí Caralho, você viu? Você viu aquele palhaço? Eu vi, eu vi, eu vi Caralho O laguí tá louco? Mano, tem um palhaço enorme lá Documenta, documenta Vamos tentar matar? Alguém documenta aqui, vai Abre um buraco pra nós, vai Calma, quer? Deixa eu fazer só o seguinte aqui Deixa eu botar uma tocha aqui Uma tocha aqui Uma aqui, uma aqui Vocês tem algum tipo de fobia, mano? Tipo, fobia de aranha, essas paradas? É, não Fobia de mulher Fobia de mulher Mas se quiser fazer um buraco com outro aí, tá de boa Boa que a plantação tá rendendo Já botei o barulho Nossa, agora sim tá ficando organizadinho, mano Cê é louco? É que essa cara tá uma bomba ainda Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Ali, 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 ó Documenta, documenta Tá cheio de seus índices aí, cara? Puta que pariu! Puta que pariu! Eu vou te ajudar, vou te ajudar Tava com o item? Não, mas falta de ferro só Ah, então Vem, 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 vem Dá pra vir, não tem tanto bicho não Ah, isso não é lua sangrenta não, mano Não tem bicho nenhum aí Ah, então Tá bem mais suave do que os outros vídeos Ah, o palhação tá aqui, pô Tá tranquilo mesmo Ele é de boa? Tá tranquilo Ali, 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 ali Ah, ele não é um palhaço não É uma caveirona de... Cê tá cheio de item aí, ó Ah, não Eu vou até deixar o que eu já tenho aqui Parlinha aqui Vou fazer uma fogueira aqui pra gente Tô pobre Pra gente não ter aquele... Olha lá, era pra fazer agora Tem que fazer... Como é que é? O Roche? Nossa, mano O palhação, o ombro tá gritando aqui, mano Ixi, quer... Quer... Quer parar? Eu ia te perguntar isso, mano Tô cabeça sentada aí, não? Não, a cabeça tem que tá ficando de boa É, isso aí é foda É, mano, isso é foda É, mano, isso é foda É por causa da posição, mano É que o certo é eu ficar gritado, né É, não O que, o que, o que? Não é, relaxe Gente, gente, tem um barulho sinistro Uh, tem um bicho de olho vermelho aqui É um maconheiro Ele ali Gabi Ele sumiu Mano, ele ficou me olhando, cara Ele tava ali, parado Ai Você tá bem, ó? Tô, tô, tô Tô tudo bem, né? Beleza, beleza Mano, bizarro Por que ele ficou olhando assim pra gente? Eu vou terminar de fazer as cercas aqui pra fechar aqui enquanto isso Porque tá de boa É, não, tá de boa Eles nem tão subindo aqui Então, eu tô achando muito tranquilo É Como que parece? Quando é possível? Porque só pra mim aparece o barulho de tic-tac Ah, eu tô ouvindo também Ah, então Tá de boa Beleza Poxa, tem um zumbi dentro de um barril Beleza Ai, ai Cai sem querer, porra Ó, gente, eu vou imitar a cena de The Oak Dead Pô, mas aí só vem uma e foda, né? Nossa, eu peguei tanto bambu nessa porra desse jogo, mano Que eu acho que eu sou o cara que mais peguei bambu do Minecraft, velho Vai tomar, não aguento nem mais ver essa porra, mano Vou documentar pra vocês o que tá acontecendo na situação, hein? Temos vários bichos Tá dando drops de capa? É, se tiver tato assim Tem uma caveira de espada Cadê? Aonde você tá? Eu tô vendo você, hein? Cara, eu tô achando, eu tô achando Eu tô documentando, eu tô documentando Tem alguma coisa estranha que parece que não tem bicho, mano Dá pra tu ir lá pegar os teus itens lá e achar simpá Não, não, não Meus itens tão lá na puta que pariu Pô, não vai arriscar não, hein? Lá sim, mano Lá sim, eu tô achando muito tranquilo, pô É que você não viu embaixo da casa Eles tão querendo é seu sangue, filho Mano, tá ficando bonitinho É Que isso? Caralho, tem muito bicho querendo seu sangue Que isso, que isso, que isso? Vocês viram? Ai, 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 ai Não me joga ali, não O que era aquilo na água? Que susto, mano Caralho, opa, vocês viram o lanche do Mr. Beast, cuzão? Vivei E já tá no Brasil já, cuzão Exatamente Esse cara vai dominar o mundo ou não vai, tio? Ah, ele já dominou, né? A porta de ferro, coloca a tocha em cima da cerca Ah, é verdade, né? Caralho, mano Não pula na plantação, isso foi mal, mano É, se eu pular você... É, você pode batalhar Ah, 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 ah Não conseguem subir aqui Deixa a vida, não É que eu não tinha falado pra isso, né? Mano, tá tão bonitinho A gente podia fazer uns vídeos de Mr. Beast, né? Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eu vou lá atrás dele Sumiu, sumiu, sumiu Filha da puta Qual porta é boa pra fazer, mano? Como é que pega esse ordinário? Não deixa demorar Esse lanche dele é bom? Pior que eu acho que esse lanche deve ser feito Tipo, igual os outros aqui de São Paulo De, tipo, sei lá Ah, sei lá Não sei explicar, não Mano, eu tô pensando o que dá pra fazer pra melhorar aqui Ferro? Porta de ferro? É esse mesmo, mano Porta de ferro O lanche é de minhoca? Que isso, cara? Vou ter que fazer por causa da deixa Rapaziada Como se o cara dá hora Eu fiz a boa Eu trouxe tudo E, realmente, todos os itens Que dava na outra Ô, Chico, como que tu faz isso Sem eu ver Eu tô trazendo os bichos pra cá, hein Eu vou fazer vários spins E vou começar a colocar embaixo Aí os bichos não vão É a boa Aí os bichos não vão Mano, a gente tá sobrevivendo o caralho Porra A gente tá, mano Eu tô até brincando aqui com eles, ó Ai, ai, morri É que é costume, é costume Agora morri, agora morri Vai morrer? Se for morrer Eu preciso quebrar a cama aqui, mano Tu vai... Aí, então Deixa eu morrer primeiro Morri, morri Caraca, você não vai morrer não, né? Ai Vou Vou com muito item Não vou, não vou, não vou Quebrei a cama, mano Não tá louco Eu sou foda Quebrei a cama Eu tô nem aí, mano Eu duvido que ele não vai morrer Ele vai morrer sim Não, por favor Não quebra não, cuzão Ele quebrou, ele quebrou Não erra, escada, não erra Não Se ele morresse, ia ser incrível Todos os itens tá aqui já Todos os itens Todos? Todos, todos, todos Mas, como é que tu faz isso? O pai é zica Gabi, peguei mais que isso Como é que eu tinha visto? Tem, você tem botão aí, mano? Deixa eu fazer um botão Caralho, ele pegou mesmo meus itens Como é que é? Como é que é o botão em inglês, mano? Botão Botão Nossa, é verdade Eu não peguei o baú em específico, cuzão Beleza Vixe, por que eu não consigo abrir a porta? Aqui, ó Aperta o botão Ah, 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 ah Se perra, agora você não volta Volta? É, então Não volta, né, galera? Vou fazer, vou fazer, vou fazer o botão Tem que, tem que ter uma mecânica ali, né? É melhor botar uma placa fora e um botão dentro, não é isso? O botão fora e a placa dentro É, a placa é melhor Vou fazer a placa dentro e o botão fora Não, não, mas eu acho que os bichos não apertam o botão, mano Por isso que eu vou botar o botão lá fora E a placa não, a placa aqui dentro Por isso que eu vou botar o botão fora e o botão fora Não, a placa dentro e o botão fora Porque aí os bichos não apertam É verdade A placa a gente sai e o botão a gente trocar tudo lá fora E aí, rapaziada? Caralho, ó Isso aí é louco, já é uma grande... Agora eu só não sei se compensa deixar tudo de casa Essa pedra... É tudo de pedra É tudo de... Amanhã, amanhã... Amanhã eu vou arrumar essa casa aqui Ai, ai Amanhã eu vou arrumar essa casa aqui, mano Coloca a cama aí pra nós salvar Eu vou botar aqui, eu tô tentando organizar Pensar a melhor maneira aqui de deixar... Vou botar aqui, ó A cama Vai sim Não, papo reto Eu vou fazer uma estrutura pica, tá ligado? Vocês vão ver Deixa aí Fica boa! O que é isso? Salva na cama, salva na cama Caralho Que bom é essa, cuzão? Caralho Nossa, ganha Puta susto, caralho É porque não pode dormir Mano, o que foi isso? É porque eu tentei dormir Mano, eu só quero seguir Aí, ó, aí, ó É isso mesmo, caralho? Socorro Puma, me ajuda Machistas, me ajudem Mano, eu vou precisar quebrar esse baú aqui, pai Pra fazer um lugar organizado de baú aqui, velho Gente, sangue de inocente aqui no chão, mano Vai botando tudo nesse baú da esquerda aqui Que eu vou fazer Tem como eu fazer mais baú? Tem? Ô Despedida, despedida? Eu também vou, mano Amanhã nós jogamos mais Amanhã vocês vão jogar? Vou, vou É, mais à noite Vou sim, vou sim Depois que acabar o bagulho eu vou sim Eu só vou botar os baú aqui, mano No canto dessa bomba Eu tô online também, mano Amanhã eu tô, então Boa Vocês vão baixar a live? Só marca o horário Só marca o horário É Tchau, gente, então Tchau, 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 gente Fiquem com Deus Papai do céu Valeu, valeu Vou só botar os baú Se eu botar aqui em cima ele abre Não Falou, Gabi Peixe Valeu, Caiotes Meu Deus, mano Calma Tá bem bonitinho Organizado, não? Quebra o teto Fazer um Mais alto Um Não, não, não Na moral A gente progrediu demais aqui, não? Com todo respeito Não, não Na moral Eu tô orgulhoso da nossa gameplay hoje De verdade Eu tô muito orgulhoso Porque a gente